Música Olha só, nesse momento a nossa equipe de reportagem está chegando aqui no residencial Terra do Sol Onde segundo as informações o jacaré aprontou novamente rapaz E nós estamos retornando aqui para acompanhar de perto essa situação A equipe da polícia militar já chegou aqui ao local Nós estamos acompanhando de perto essa situação Olha só, a gente está acompanhando aqui nesse momento o trabalho da equipe da força tática do 10º equipe do batalhão Foi acionado aqui para mais uma vez confusão na casa do seu jacaré rapaz O seu jacaré que já é mais conhecido do que todo mundo rapaz O seu jacaré está aqui no local a respeito dessa situação Diz que ele estava padernando, estava fazendo confusão aqui A gente vai acompanhando aqui a situação A gente pode perceber que ele está morto de bêbado Está morto de bêbado rapaz A gente vai acompanhando aí a respeito dessa situação A gente vai acompanhando aqui, inclusive a esposa dele está dificultando o trabalho da equipe da polícia militar Que foram acionados para cá A gente vai acompanhando essa situação Inclusive ela está discutindo aqui com ele aqui O seu jacaré que há um tempo atrás levou umas pauladas rapaz Obrigado, pessoal! Obrigado.